Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu estou com uma convidada especial. Olá! Pra quem não conhece a Gabi, a gente estudou na mesma faculdade, na verdade eu já me formei, ela ainda não. E a gente também trabalhou no mesmo lugar também. E a gente decidiu fazer um vídeo polêmico, entre aspas. É, um pouco polêmico, a gente vai responder algumas coisas um pouco mais polêmicas, né? A gente nunca falou aqui no canal, porque eu pelo menos não sou muito assim de expor muita coisa na minha vida pessoal. Mas a gente decidiu gravar esse vídeo pra vocês conhecerem melhor a gente, às vezes eu recebo algumas perguntas no Instagram. Então a gente vai... Quer saber de alguns segredos, talvez? Exato, não, a gente está aqui com uma tata de vinho, Rosé. Mostra o vinho aí. O nome do vinho é esse vinho aqui, Celavi, é um vinho ótimo, Rosé. E a gente vai responder as perguntas que vocês enviaram lá no meu Instagram e no da Gabi, que eu vou deixar aqui embaixo. E essa vai ser a parte 1. Como mandaram muitas perguntas, a gente falou, vamos responder a maioria, só que a gente vai dividir esse vídeo em dois. Então a primeira parte vai estar aqui no meu canal e a segunda parte vai estar no canal da Gabi, que vai estar aqui no box de informações. Então vamos lá conferir a segunda parte também. Tá. Lembrando que eu nunca, pra quem, acho que todo mundo conhece, mas só pra relembrar, quando você fez a coisa, você tem que tomar um gole na bebida. Será que a gente vai ficar bêbora, gente? É, não, tudo bem, hoje é sábado, tá valendo um esquenta pra poder... Você já tá tomando? Eu nunca entrei em uma briga de bater pesado, irmão não conta. Ah, acho que de bater... De bater não. Mas bater não, bater não. Mas assim, de brigar em balada com os meninos. Tipo umas discussões, aí já... Só fez, só que brigar... Brigar em balada, bater não. A gente não sabe, eu sou agressiva. Não, é uma bacharia também. Eu nunca dei PT na balada. Já dei PT na balada. Já dei. Quando eu era mais nova, tinha que saber beber. Eu, ó, outra pergunta de briga. Eu nunca arrumei, me meti numa briga. Não, que nem eu que eu falei antes, tipo... Não, de bater não. De bater não. Mas tipo de... É, uma discursionata pesada, assim, né? Tipo baixaria. Tipo estresse e tal, já rolou. Então não sei, será que a gente tomou, não? Acho que sim. Deixa eu tomar, né? Eu nunca fiquei com alguém pra provocar o ex. Ou o boy. Eu não sei se eu, tipo assim, já fiquei... Eu já, várias vezes. Bebe aí, querida. Ah, você nunca ficou com, tipo, ninguém pra provocar? Talvez. Outra... Eu nunca dei PT na frente dos meus pais. Puta, eu bebeu, tipo, o vinho todo. Não, acho que tipo, não foi na frente, na frente. Mas foi a primeira vez que eu dei PT e eu era muito mais... Eu acho que é meu primeiro PT. É meu primeiro PT. É meu primeiro PT. É meu primeiro PT. Então sim. Nossa, não tem nada que a gente não fez. Eu nunca peguei o boy da amiga. Ah, eu nunca peguei... Tipo assim, ex-namorado não. É, não. Eu nunca fiquei, mas... Como a gente mora em São Paulo e as vezes no ciclo social, todo mundo. Você se conhece todo mundo. É difícil você sair com alguém... A gente acaba ficando, tipo, com o mesmo cara que a sua amiga já ficou com. Isso... Isso é normal. Mas assim, não foi nenhum cara que alguma amiga minha gostou. Ou tipo, gostava. E eu fui... Tipo... Crota com ela. Isso não. É, tá. Tá, já peguei depois. Tchim, tchim, gente. Eu nunca traí. Eu nunca namorei sério, então, tipo assim. Então, eu também não tava namorando sério, sério. Na verdade, a gente tava ficando sério. Eu já fiquei com os caras quando não deveria ficar. Não, a gente tava ficando sério. Eu tava quase namorando. Só que aí ele foi lá, fez coisa errada. Enquanto eu tava morrendo fora. É. E aí eu fiz também, por meio que vingancinha. Mas depois eu vi que não é uma coisa que vale a pena fazer. É, gente, não façam isso. É. Não vale a pena, não vale a pena. É, é feio. E quando a gente é uma altura, acaba fazendo as suas coisas. Aí deve ser repente. Totalmente. Então... Você me vê? Tô esquecendo. Eu nunca fiquei com alguém que namora. Eu já fiquei, mas... Quando eu era mais nova. Eu não sabia. Eu era mais nova. Eu não sabia. Eu não vou ficar falando que... Ai, gente, eu nunca fiz. Eu já fiz, mas eu não sabia. Então, tipo assim, não foi descrosto da minha parte. Não foi feio da minha parte. Eu não sabia. Eu fiquei sabendo depois. Não, eu também não sabia. E tipo... Eu meio que sabia. Só que eu tinha 18 anos e... Eu fazia coisas idiotas. Na hora a gente não pensa. Não pensei, mas assim... Me colocando no lugar da menina hoje em dia, eu nunca faria isso de novo. É, eu acho que o mundo precisa de menos homens idiotas que não vão na balada e ficam chegando nas minas, sendo que... Namora. Tem uma namorada. Apenas acho. Não, tipo, termina, né? Exato. Eu nunca me decepcionei com alguma famosa ou blogueira que conheci. Putz, aquela coisa lá. Assim, eu nunca, tipo, conversei, parei pra conversar com ela, enfim, mas era uma pessoa que eu admirava. Melhor não citar nomes. É, a gente não vai citar nomes. Era uma pessoa que eu gostava, assim, do... É recente. É meio que recente essa história. É, foi tipo, Sabrina é retrasada, na verdade. É bem recente. E eu gostava, enfim, dela e do que ela falava. E ela acabou de terminar o namoro e ela ficou, tipo, toda, ai, acabei de terminar... Terminei o namoro, mas tô super bem, a gente tá bem. Aí eu fui jantar num restaurante japonês aqui em São Paulo, que é um pouco conhecidinho. E ela tava, tipo, jantando... Mano, sempre bomba lá. Sempre tem gente que eu, tipo... Conhecidinha. E ela tava lá jantando com um cara num date, sempre que ela tinha terminado há três dias. E ela tava fazendo... Que ela tava super bem, que ela queria ter um tempo pra ela e tal. Eu não sei se foi uma decepção, assim, não é tipo, que ela foi... Não é um caso que, tipo, eu fui te falar com uma pessoa e a pessoa foi, tipo, mal educada comigo, mas... Sei lá, às vezes você segue alguém no Instagram e você tem uma imagem da pessoa e você acha que ela é assim na vida real. É, gente. E não necessariamente ela é. Isso é muito verdade o que você falou. Tem muita gente que expõe seu... Que faz um papel. Um tipo de gente, tipo assim, não é. Não é, então... Aí depois você vai calar que espirroina. Ai meu Deus, já tá esquecido. Gente, sério, tem muita gente que sai noção do mundo, tá? Muitas das famosas, assim, youtubers. Bebe também, porque eu bebi esse. Eu nunca postei uma foto e apaguei, porque depois deu pouco o like. Várias vezes. Ainda mais agora que o Instagram tá todo... Sempre, sempre. Você já terminou sua taça, vai beber a garra de vídeo. Ainda mais agora que o Instagram tá todo zoado, porque mudou a plataforma, enfim. Se você posta em horário errado, gente, não... Já era. E como ele não mostra muito pras pessoas, né, ultimamente, aliás, sigam a gente. As nossas redes sociais que, bom, pra mim, pelo menos, é basicamente só o Insta. Só o Insta, hoje em dia. E aqui o YouTube, né? Não sei, não sei, já aconteceu isso. Eu nunca saí loucona da balada. Ah, sério? Algumas vezes, mas eu tenho um caso engraçado. Quem nunca, né? Eu tava agora em Paris com uma amiga minha e a gente tava numa balada lá que tinha tipo uns 5 andares, assim. E a gente não tava encontrando a saída. A gente procurou a balada inteira a saída, a gente não tinha consumido nada no cartão, tá, gente? Eu não tava roubando. A gente não encontrava a saída. Até que a gente viu uma porta, assim, de meio que de escada. A gente saiu correndo, subindo as escadas e a gente foi embora da balada pela cozinha. Gente, como assim? Mas assim, histórias pra contar. Tipo, a gente já lá em Paris. Eu só fico, agora que você falou isso, eu fico pensando. Tipo, eu lembro quando minha festa de formatura... Não, minha viagem de formatura, a gente foi pra Cancun, né? E lá tem uma balada de 5 andares. E é tudo aberto, assim. Então, tipo assim, se você tá no 5º andar, você consegue olhar lá no 1º andar. Gente, se eu falar pra vocês que meu celular caiu 3 andares pra baixo. E ele tava intacto. Ele tava inteiro. Era aquela balada que ficou comum. Não, a do City. Tava inteiro meu celular. Só que na hora eu me desesperei. Quem encontrou foi uma amiga minha. Juro. Que sorte, porque tipo... Gente, caiu 3 andares e aquele meu 5... Não. Que meu 5S? Já passou por cada uma. Não, o 5S era mais... Resistente. Resistente que esse daqui. Se esse daqui caísse... Exatamente. Querida, vim assistir mais. Eu nunca criei um fake para vasculhar um insta dos arrobas. Sempre, né? Já criei. Já criei, já criei. Quem não, né? Gente, fake hoje em dia é uma coisa ridícula, mas né? Às vezes é preciso. Eu já criei, mas... Acho que quando eu era um pouco mais nova, eu era mais freaky de ficar stalkeando as pessoas. Enfim, e aí eu li alguns livros de autoajuda e eu... Ela é muito evoluída, gente. Não, mas eu li tipo... Não faz bem você ficar... É, isso é verdade. Mas fulaninha é mais bonita, mas não sei o que no seu celular. Isso é muito verdade. Eu não apoio fake. Porque gerindo ou não, você acaba atraindo isso para a sua vida. Então... Uma ventania meio... Acho que vai começar a chover, talvez. Nossa, vai achar que vai ser real. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...